Você está tão sobrecarregado, porque é tanta cobrança sobre você que a vontade que você tem é de desaparecer. Aí existem pessoas que estão entrando dentro da caverna e fazem um quarto virar uma caverna. Pessoas que não são preguiçosas, mas passam o dia inteiro dormindo, para ver se ameniza a dor. Encontra a pessoa, a pessoa está dormindo. Uma da tarde, cinco da tarde, seis da tarde, a pessoa virou um urso. Invernou, se dorma, toma calmante. Por quê? Porque quando está dormindo, não sente a dor. De quando está acordado, para fugir da realidade. Pessoas que passam uma luta tão grande, tão poderosa. Que agora qualquer briga que você tem, você se dopa. Você briga dentro de casa, você não aguenta mais, taca no rio botril debaixo da língua. Fala, meu irmão, vou dormir, porque eu não quero mais me perturbar. Você que sempre foi saudável, por causa de cavernas que você está passando, está desencadeando em você, tudo que é tipo de doença. Nunca foi de ter problema. Agora está tendo pressão alta, pressão baixa. Virou hipertenso, está cheio de problema, não se diapete. Agora está tudo. E às vezes a maioria está cada pelo emocional. Problema no estômago, digestivo. Dificuldade na digestão, tudo que come esse. E o pior, pessoas que não se alimentam mais direito, não comem direito, não têm mais vontade de comer. Não almoçam, não jantam, comem só besteira. São as que não têm mais vontade de se arrumar. Quanto tempo que você não vai no cabeleireiro fazer o seu cabelo. Cuidar de você. Fazer a sobrancelha, fazer a sua unha. Dar uma volta, um passeio. Vem ver pessoas novas, curtir uma praia. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Para de graça, vai no meio da areia. Porque quando todo dia tu também sabia se divertir. Ah, você não tem mais ânimo para nada. Está dentro de caverna. E aí começa a pessoa a entrar dentro de problemas. Pergunta, quase pastor. Começa a entrar na carreira do vício. Para ver se vira um escape. Porque a pessoa troca agora. Já que ela não é feliz, ela vai pegar momentos prazerosos. E prazer não é felicidade. O que ela faz? Passa a semana inteira debaixo de um inferno da realidade de Deus, da sua casa. Mora na mesma casa que o irmão não fala com ele. Não fala com o irmão. O pai não fala com ele. Não fala com o padrasto. É uma luta que só. Mora na mesma casa. A mesma família. Mas é o reino dividido. E reino dividido não subsistirá. Aí o que ele faz? Fica a semana inteira tripulado. Passando dificuldade. Dormindo na casa de um idiota, de amigo. Porque ele tem vontade de morar na casa de todo mundo. Toda a família boa, menos a dele. Vai de madrugada na sexta-feira pra uma balada. Beija vinte bocas. Tem relação sexual com pessoas que nunca conheceu antes. Pega doença. Pega problema. Entra demônio. Que você tem relação sexual com alguém. É uma transferência. É um pacto. Que você faz sangue com alguém. Por isso que depois que você se relacionou com pessoas. Sua vida mudou. Tem gente aqui que foi ter relação sexual. Com uma pessoa a vida virou um inferno. Tem quantas que você sofre. Que a pessoa... Por quê? Que você atrai isso pra sua vida. Tem pessoas que já estão debaixo de um julgo espiritual. Quem aceita ser amante. Provavelmente não é só sua. Já foi de alguém. E isso vai atrair ela. Porque já reparou que tem gente que é um imã. Só atrai o que não presta. Tem gente que tá me ouvindo e tá dizendo. Pastor, eu sou solteira. Eu queria namorar. Mas só veio o que não presta. Só parece pra mim homem casado. Por que será? Pastor, eu não sei o que eu tenho. Eu sou hétero. Mas só parece um homem sexual lá em cima de mim. Parece que eu só atraio isso. Por quê, pastor? O que você atrai é porque existe uma conexão espiritual que precisa ser tratada e quebrada. Pastor, eu namoro. E depois que eu namoro, termina da mesma forma. Eu posso namorar com o olho, com o olho, com o moreno, com tudo que for. Termina da mesma forma. Pastor, eu tô entrando nos vícios. Por quê? Porque quando eu me empregavo de cachaça, eu esqueço um pouco da dor. Aí as pessoas agora são mesmo assim empregadas, no meio das festas, jogadas no chão. Levando algo ridículo, passando vergonha. Não, porque quando eu fumo uma maconha, pastor, eu esqueço da dor. Sai o peço das costas. Sai o... Tá tranquilão. Mas daqui a pouco o efeito já não faz mais efeito. Fala pro teu, irmãozinho. O que faz isso aqui, Elias? Fala, o profeta pode passar pela caverna. Só não pode morrer na caverna. Só não pode habitar na caverna. Fala, o tempo de caverna tem que acabar hoje. Fala, o tempo de caverna tem que entrar hoje. Aliás, você já está certo. Fala, o tempo de caverna tem que parar hoje. Assim, voltamos para a caverna. A 쓰�ourt母親